Eu vim preparada hoje pra fazer todo mundo dar risada. Opa! Não que seja minha função, né? Porque eu já sou produtora aqui, né? Não, você já é uma artista, né? Já tô famosa, não posso sair na rua, porque... Gente, é uma coisa, eu não posso sair nas ruas. Mas eu gosto de desafios, viu? Serasa tá em cima dela toda? É, e a primeira, a primeira piada que eu vou contar aqui vai ser com a ajuda do Ronan. Ótimo. O nosso sonoplasto. Ronan, solta a piada aí pra gente. Que lindo! Você gostou? Essa é a piada que você ia contar pra gente? Acabou? Acabou. É isso aí? Ah, e eu separei uma coisa aqui, ó. Tem novidade. Meu Deus do céu. Eu separei um meme, Hernando. Você sabe o que é meme? Sei, sei. Aquelas coisas... Aquelas piadinhas que viram febre na internet aí. Ó, tá aqui. Você vai entender? Vamos ver. Vamos ver. Solta aí. O que é isso? Se o jabuti entrar em extinção... O que acontece? Jabuti acaba. Meu Deus do céu. O Marcelo tá aqui já. O jornal falou... Meu Deus. Deixa eu dar um recado aqui pra você. Tô com medo de sair daqui e ir reagando. Não, deixa eu dar um recado pra você que tá em casa. Você percebeu? As piadas estão piorando cada vez mais. Essa é a palavra certa. Cada vez mais. Então, nos ajude. Nos ajude. Mande uma piada pra cá. Mande uma piada boa. Pra ver se a gente consegue dar risada. Porque tá difícil. Deixa eu contar. Eu preparei uma boa. Então vai. Eu quero contar no Marquinhos. Porque eu preciso de encenação. Vai, vai. Para. Nessa cama. O Hernandes. O Mineirinho chegou no boteco. Porque ele gostava de tomar uns gorózinhos. Chegou pro dono do boteco e falou assim... Tarde? Se eu comprar uma pinga aqui, você faz fiado? Você marca? Aí o dono do boteco falou assim, ó... Eu não sou acostumado a fazer isso não, mas eu vou te propor um desafio. Tá. Se você fizer esse desafio e você vencer, você vai ter pinguim aqui por um ano de graça. Olha só. Aí ele falou, ó... Vamos lá. Aí ele falou assim, o dono do bar. Tá vendo aquele rapaz que tá sentado ali fortão? Ele ficou daquele jeito de tanto fazer musculação. E aí, ele ficou tão forte que ele ficou com o pescocinho. Se você chegar nele e falar pescocinho, você vai ganhar pinga. Porque todo mundo que chama ele de pescocinho apanha, né? Apanhava dele. Mineir, não, vou lá. Foi todo valentão. Chegou e fez assim, ó... Tarde, amigo. Tudo bom? Aí o Fortuna olhou pra ele e falou assim... Bom, não sou seu amigo, mas boa tarde. De onde eu te conheço? Uai? Nós pescamos junto? Aí o cara, não, não pesquei com você, não. Mineirinho olhou pro dono do bar e falou... Pescou sim? Pescou sim? Pescou sim? Muito bem. Que que é isso? Vamos embora. Ah, eu me esforcei, gente. Que vergonha que eu passei hoje aqui. Ah, não. Para, para. Vem pra cá, Marcelo. Pode conversar o programa. Gente, amanhã no Bem na Hora... Conversando não tá com a cara boa, não. Não, mas não precisamos conversar. Não dá. Piada é o jeito que tá. Traz a mim, assim, vamos embora. Amanhã a gente vai falar de sonhos aqui no Bem na Hora, tá bom? Vai ser muito legal. E, gente, manda as piadas. Por gentileza. Mande. Mande pra cá piadas pra ver se a gente consegue melhorar isso. Mande pra cá piadas. Mande pra cá piadas. Obrigado.